Deus toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Bom, chegamos ao momento mais importante nesta Páscoa. O momento de ouvirmos o Espírito falar sobre a obra de Jesus e sobre a salvação de Jesus. A obra da ressurreição. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Judas, que não é escariotes, é Judas irmão do Senhor. Diz assim no primeiro capítulo, versículo 13, 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos, acerca da vossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-des diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. que são homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor. Único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos agora nos aquietarmos. Vou até pedir a um dos bispos, por favor, que vá ao rol social. Nós sempre temos muitas pessoas lá distraídas. digam, por favor, que o apóstolo está convidando com muito carinho a voltarem para dentro do santuário porque é aqui, na casa do Pai, que Deus se manifesta e se revela. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo é bom estar em Tua casa é bom estar no lugar que Tu mesmo chamaste a casa de oração a casa de oração e nesta hora, Senhor eu me submeto inteiramente, totalmente a Tua vontade a Tua direção a Tua voz que dentro da minha alma como um sicil suave gera a direção da igreja. Então, Senhor todos nós estamos aqui para comer de um manjar espiritual todos nós estamos aqui para beber da mesma fonte espiritual beber beber da mesma pedra espiritual a pedra que é Cristo a fonte que é Cristo o ressuscitado fala no Senhor usa as minhas cordas vocais a minha mente o nosso coração e que hoje haja um alargar de conhecimento que os véus sejam retirados que os olhos espirituais sejam iluminados que os véus sejam arrancados do coração Pai para que Cristo e somente Cristo governe e seja o Senhor absoluto da nossa vida em nome de Jesus e a igreja diga amém amém e amém obrigado meu amado querido bispo eu queria agradecer estamos agora ao vivo pela TV com Brasil sejam todos bem vindos ao culto da igreja evangélica Cristo vivo no Rio de Janeiro meus amados irmãos minha família santos preciosos eleitos segundo a pré-ciência de Deus meus filhinhos na fé não haveria momento mais oportuno do que a Páscoa da Ressurreição para tratarmos desta questão da salvação afinal Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido e o nosso tema é intrigante é instigante posso perder a salvação? meus amados muitas pessoas lutam com essa dúvida muitos será que eu posso perder a salvação? será que um erro meu pode destruir a minha salvação? então eu tenho me perguntado por que tantas dúvidas? eu vou lhe dizer por que que são as dúvidas? porque não conhecem a doutrina da salvação não conhecem por isso tem dúvidas olha amados a nossa salvação foi decidida e construída em total segurança pelo Senhor Jesus Cristo o que nós precisamos todos e aí sim é de ter um entendimento bíblico um entendimento forte um entendimento sólido a respeito da salvação que é a base da vida de uma igreja que é a base da vida do povo de Deus então nós não podemos minimizar esse assunto não podemos temos que tratar com profundidade porque o fundamento da fé de um crente que tem realmente segurança é o entendimento completo da doutrina da salvação e por que que eu estou falando entendimento completo porque não há uma obra que a substitua nada substitui a salvação portanto nossa salvação é eterna porque Cristo assim determinou lembre-se você que Jesus disse isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida é eterna foi Jesus que disse isto não existe uma outra obra que substitua então você tem que acreditar agora veja como é que Judas ensinou no versículo 4 certos indivíduos se introduziram com dissimulação já foram antecipadamente pronunciados para condenação homens ímpios que transformem transformem em libertinagem então minimizam é como tratar de areia e não rocha diz eles transformam em libertinagem a graça Jesus diz que salva e o homem de forma libertina diz não a salvação se perde então diz que quando você diz que a salvação se perde você está negando o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo está negando a obra dele ele é o único soberano Senhor Jesus Cristo agora você talvez me pergunte assim mas apostam porque tanta dúvida seu irmão já reafirmou hoje que isto é a base da vida espiritual a salvação de Jesus muitos duvidam porque os pregadores lançam esta dúvida no coração do povo de Deus essa é que é a verdade então quando você ouve um pregador dizer assim cuidado já fragilizou a obra de Cristo já disse que o sangue dele não tem esse poder e que o nome dele não tem essa autoridade diz cuidado você pode perder a salvação cuidado você pode ter o teu nome apagado do livro da vida cuidado você pode voltar a lama eu já ouvi muitos dizer isto são eles que por falta de entendimento geram dúvida no coração do povo o profeta Oseias disse com razão o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento então porque que você vê um pregador intimidando as ovelhas porque a dúvida já está no coração dele eu já contei aqui inúmeras vezes opa deixa voltar aqui a vida que Deus nos deu que passa em 1986 o doutor Billy Graham maior pregador do mundo fez uma convocação dos 10 mil principais pastores do mundo para se reunirem com ele em Amsterdã na Holanda para uma última convenção mundial para agitar o mundo a organização do doutor Billy Graham pagou todo o mundo hospedagem aviões e lá estava eu no meio de 10 mil pregadores pastores e líderes das igrejas do mundo e uma das coisas que me fez muita aflição muito foi quando um dia foi uma semana inteira quando foi assim na sexta-feira doutor Billy Graham serviu a ceia do senhor e pregou sobre salvação e no meio da mensagem ele questionou os 10 mil era um lugar amplo muito grande ele disse será que nós estamos aqui reunidos para ajudar a salvar o mundo será que entre os principais 10 mil líderes do mundo alguém que não tenha certeza da salvação eu estava de cabeça baixa nessa hora e disse e vai ser brabo agora perguntaram a um pastor a um líder a um bispo a um apóstolo sei lá quem era o que estava lá 10 mil se ele tinha a certeza da salvação ou não e ele insistiu umas duas ou três vezes e eu levantei a cabeça e dei uma olhada e eu fiquei estupefacto dois terços dos principais líderes do mundo não tinham a certeza da salvação estavam com a mão para cima dois terços então são os pregadores que não conhecem a bíblia que tem dúvidas a relação ao que Cristo fez que geram essa dúvida no coração das ovelhinhas Pedro em 2 Pedro 2 17 22 ele explica isso de forma detalhada ele diz que essas pessoas que geram dúvida no coração das ovelhas são como uma fonte sem água é fonte mas não tem água como névoas que são impelidas por temporal e ele diz para eles está reservada a negridão das trevas porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade engodam compaixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos te andam no erro então às vezes uma pessoa que andou no erro houve um apelo um convite vem à igreja e essas pessoas que estavam prestes a fugir do erro são engodadas versículo número 19 prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção olha o que que um pregador pode ser destrutivo promete liberdade quando ele mesmo é escravo porque ele não tem a certeza pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor portanto se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo se deixam enredar de novo você vê existem pessoas que engodam e enredam as pessoas com a dúvida com o medo não é com aquele questionamento será que eu posso perder a salvação ele disse se deixam enredado novo são vencidos tornou-se o último estado pior que o primeiro quer dizer que uma pessoa que houve um pregador que o engoda que o enreda e o derrota disse que o estado desta pessoa fica muito pior do que o primeiro depois ele usa aqui uma passagem que eu tenho que explicar na igreja versículo 21 pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo volverem para trás então Jesus disse se uma pessoa conhece a verdade o caminho da justiça e é enredado pela mentira era melhor não ter conhecido porque ao volverem para trás se apartam do santo mandamento que lhes fora dado versículo 22 com eles aconteceu o que diz certo adagio verdadeiro o cão voltou ao próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal então meus amados esta passagem aqui é muitas vezes pregada e o pregador que já tem dúvidas que não tem convicção sólida certeza sólida não só ele está enredado como enreda os outros engoda os outros começa a dizer dentro da igreja ou começam a dizer dentro da igreja olha você pode perder a salvação você como um cão que volta ao vômito ou uma porca lavada que volta a envolver-se do lamaçal isto é trágico nunca o senhor chamaria um filho de cão ou de porca nós somos ovelhas dele nós somos a imagem e a semelhança do senhor como deus me chamaria de porca ou de cão então a quem está se referindo esta passagem aos filhos da perdição que as vezes tem oportunidade de ouvir a voz de deus chegam até colocar um pé dentro das igrejas mas depois são enredados são derrotados e voltam um estado pior do que chegaram à igreja porque agora já conhecem o que é verdade e mesmo assim a negam então amado se você ama Jesus se você tem consciência que foi transformado pelo Espírito Santo se você é uma nova criatura em Cristo se você ama a Deus se o verdadeiro impulso da tua vida é Jesus Cristo se você não se sente mais atraído pelo pecado e pelo mundo se você ama as escrituras se você não tem qualquer ligação com a incredulidade nem com o mundo se você ama a igreja se você quer estar na igreja se você ama o povo de Deus e até tem a capacidade de amar o perdido e quer ver salvos então você é um salvo você é um homem de Deus você é uma serva do Senhor você foi uma pessoa que recebeu o selo da salvação de Jesus e como é que é a vida depois de um salvo o verdadeiro crente é marcado pelo espírito da humildade da humildade como é que se vê uma pessoa realmente é salva quando ela começa a dar fruto do espírito este é o salvo o salvo é o humilde ele não é mais orgulhoso prepotente vaidoso mentiroso que se exalta a si mesmo que quer glória para si aliás Jesus disse há pessoas que procuram mais a glória dos homens do que a glória de Deus olha amados eu tenho dito isto aqui e eu espero que os senhores acreditem no que eu ensino neste altar com temor e tremor o faço a cada dia eu me sinto menor neste púlpito e acredito que Cristo está sendo muito maior e mais revelado neste ministério eu sei que a soberba precede a ruína e o orgulho e a vaidade a queda portanto eu tenho muito temor e tremor de estar aqui em cima muito se não imagina eu já tenho dito isto aqui como é que eu deixo estas escadas do meu gabinete para cá para o altar você não imagina não tem ideia porque não pode ter ideia não está dentro de mim não tem essa ideia mas por favor se aproxime da imagem como é que eu deixo temendo e tremendo então o crente salvo é aquele que tem um coração quebrantado contrito é aquela pessoa que deseja o que é certo foge do que é errado é aquela pessoa que o coração quer santidade é aquela pessoa que quer viver na direção da vontade do senhor o salvo é aquele que ama que é humilde que quer justiça que quer viver em fidelidade e obediência este é o salvo é o resultado do sacrifício morte túmulo e ressurreição de jesus para produzir isto na nossa vida porque ninguém pode dizer que o espírito que jesus é o espírito aliás ninguém pode dizer que jesus é o senhor se não for pelo espírito então eu posso lhe dizer uma coisa mal na bíblia de todo o meu coração é impossível se perder a salvação porque nós não fizemos nada para ganhá-la impossível claro lembre-se que nós não podemos fazer da graça libertinagem ah não já que eu sou salvo não pode nós não fizemos nada para ser salvos aliás joão calvino disse isto o reformador ele disse se o homem pensa que tem o mínimo de participação o mínimo no que diz respeito a salvação não conhece nem a bíblia nem Deus então Efésios 2 8 e 9 ele diz pela graça sois salvos pela graça não é por você salvação ou salvar não é um verbo reflexivo não sou eu que me salvo pela graça sois salvos mediante a fé e ele disse a fé isto não vem de vós não é da nossa carne não é uma decisão que eu tomo ou tomei quando eu estava lá naquela cama do hospital potrefato morrendo sem esperança não, não, não não foi isso diz que Deus nos dá um dom pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós não tem nada a ver com você nem comigo na nossa carne é um dom de Deus ele disse depois não de obras porquê? para que ninguém se glorie eu tenho muito temor de quem sobe aqui neste altar muito pode ser no coral pode ser músico amado se a vida de um salvo não estiver de acordo com o padrão da bíblia é aí que vem os pensamentos aquela tentação que o inimigo joga de que você vai perder a salvação você perdeu a salvação é dramático e eu vou lhe dizer mais um dos reformistas que nós gostamos muito que é o MacArthur ele disse se nós pudéssemos perder a salvação nós a perderíamos realmente se dependesse de mim ou de você nós já teríamos perdido a salvação então ninguém tem poder para se salvar ou para garantir a salvação só Jesus Cristo só ele salva só ele garante agora pode ele romper com esta aliança não eu vou lhe dizer o nosso ministério eu não conheço pelo menos mais dois ou três é o único ministério que prova na bíblia de que salvação não se perde o resto é ameaça oi 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 pomo de Adão para cima e para baixo oi 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 quem pode chamar uma ovelhinha de Jesus lavada no sangue redimida teve um novo nascimento como é que alguém pode dizer que ela é um oh 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 pecadora vocês sabem falta de conhecimento intui nos outros a perda de fé amada então se nós pudéssemos perder a salvação de fato já teríamos perdido se dependesse de mim e de você já teríamos perdido há muito tempo Hebreus 3 1 ele disse por isso santos irmãos ele não diz aqui por isso porcos ou cachorro cão santos irmãos diga diga para você mesmo eu sou santo foi Deus que disse que participais da vocação celestial considerai atentamente o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa confissão ele disse esteja atento esteja focado quem é o apóstolo quem é o sumo sacerdote Jesus tem que estar atento nós não estamos falando aqui de mapa astral nós não estamos falando aqui de cartomancia de búzios de necromancia contato com mortos que é proibido na bíblia sagrada nós estamos falando de um Deus real aliás do único Deus Jesus Cristo único Deus único Deus ele é o sumo sacerdote da nossa confissão dizem hebreus 725 por isso também pode pode salvar totalmente não preciso de sou salvo mas eu preciso de me batizar nas águas sou salvo mas eu preciso de jejuar estou salvo mas eu preciso de sacrificar ele diz não ele salva totalmente os que por ele não é livre arbítrio os que por ele se chegam a Deus quer dizer que nós chegamos a esta intimidade com Deus porque Jesus é o caminho a amar e diz que ele vive sempre a interceder a interceder por nós sempre Deus está intercedendo pela tua vida pela tua família pela tua casa pelos teus negócios pela tua empresa ele salva totalmente e vive a interceder por nós esta é a razão porque nenhum crente salvo pode perder a salvação se eu que creio na salvação pudesse perdê-la e fosse para o inferno Jesus iria comigo porque eu sou um espírito com ele nós temos que elucidar o povo porque dúvida já tem muita dúvida é de satanás a bíblia diz isto quem duvida a dúvida é de satanás hebreus 9 12 diz não por meio de sangue de bodes ou de bezerros mas pelo seu próprio sangue ele entrou no santo dos santos uma vez por todas uma vez por todas tendo obtido o que? eterna redenção salvação eterna está aqui ora se eu não conheço estas realidades eu vou fazer com que as pessoas duvidem as minhas dúvidas isso não pode ser parte de um altar amado o pregador que não tem conhecimento da verdade é muito perigoso muito perigoso então a intercessão de Jesus está garantida e nos levará a sua glória então o cristão vai para o céu não é porque ele se garante ou garantiram a sua salvação não 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 mas porque Cristo garantiu a salvação ele diz Deus eterna redenção eterna salvação ele levará seus filhos para a glória eterna amados filhinhos se Cristo não garantisse a nossa eterna e total salvação nunca chegaríamos a eternidade seríamos jogados na cova sete palmos de terra e acabaria a nossa vida mas Jesus disse se você crer em mim ainda que você morra você viverá eternamente foi ele que prometeu amado foi ele que prometeu este é a obra de Cristo ele é o sumo sacerdote da nossa confissão então é Cristo está intercedendo por nós a este momento ele está segurando a minha vida e a tua eternamente estamos nos braços de Deus ele nos arrancou das garras de satanás para os seus braços ele não pode deixar nenhuma ovelha nem poderia se perder nenhum filho se perderá nenhum eleito se perderá nenhuma pedra viva ninguém que é propriedade exclusiva de Deus se perderá pode dar graças a Deus mesmo diga graças a Deus ele está intercedendo por nós para nos levar a sua eterna glória isto tudo por graça lembra-te do que a reforma produziu só la grazia só graça é por graça não é por obras então a bíblia é verdadeira olha o que diz em 2 Coríntios 5 15 ele morreu por todos para os que vivem não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou todos quem a quem ele e por quem ele morreu e ressuscitou como nós sabemos apóstolo estamos aí no meio da rua como é que nós podemos saber porque ninguém tem uma placa na testa dizendo sou salvo pelos frutos os conhecereis árvore boa dá fruto bom árvore má dá fruto ruim é é pelos frutos a árvore é a videira verdadeira nós somos o ramo então pelas atitudes pela forma de falar pela forma de cuidar do marido da esposa dos filhos os filhos com os pais o empresário sim sim a palavra dada a palavra cumprida e simples se ver quem é salvo o salvo quer o caminho certo o salvo quer fazer o que é correto a Mauri e Marisa quer fazer o que é correto então se você vai numa balada lá na cidade olímpica lá no rio dois entre a barra e jacaré paguá em festas raves que começam sete da noite e vão até as nove da manhã e você começa a dizer mas aquela pessoa ali é de uma igreja deixa eu lhe falar uma coisa honestamente sinceramente eu não acredito que uma pessoa salva vai para uma rave uma balada fuma bebe cheira se droga não acredito sabe não dois aqui já não acreditamos nisso não acredito eu quero é fugir do mal a aparência do mal até uma conversa as más conversações corrompem os bons costumes às vezes você fica falando com murmurador fofoqueiro e te corrompe o crente verdadeiro não quer isso o crente verdadeiro segue o que Paulo diz fugir da impureza e foge mesmo então os todos são todos pelos quais Cristo morreu se fosse por todo o mundo e olha que diariamente nós temos hoje sete bilhões e oitocentos milhões de pessoas neste planeta oitenta e cinco pessoas morrem por segundo no mundo por segundo olha um morreram oitenta e cinco pessoas dois mais oitenta e cinco três mais oitenta e cinco oitenta e cinco então Paulo disse ele morreu por todos esta esta expressão por todos é que muitas vezes gera dúvida se fosse por todo o mundo nós não teríamos qualquer diferença dos pecadores dos filhos do diabo da semente da perdição nós teríamos iguais a eles salvação é oferecida aos que recebem a palavra e a confessam porque eles já são filhos de Deus por isso a recebem diz o versículo número 15 ele morreu por todos para os que vivem não vivam mais para si uma vez que eu sou salvo eu não vivo mais para mim eu vivo para aquele quem é aquele que morreu e ressuscitou Jesus para aquele aquele que por eles morreu e ressuscitou Jesus então quem são os todos pelos quais Cristo morreu segundo Coríntios 5 14 ele diz pois o amor de Cristo nos constrange julgando nós isto um morreu por todos logo todos morreram todos que morreram quem são eles pelos quais Cristo morreu e ressuscitou esta é a doutrina da sotereologia 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 ou sotéria da palavra grega fala da doutrina da redenção pessoal da expiação de Jesus Cristo não morreu por todo o mundo mundo inteiro porque senão o mundo inteiro seria salvo ele morreu por todos que morreram com ele todos os que ressuscitaram com ele todos estes nós não sabemos onde estão nem quem são mas todos serão salvos Lucas 19 10 diz que o filho do homem veio buscar e salvar o perdido ele pode estar num tremedal de lama Jesus o busca lá num hospital a morte Jesus o busca num presídio no fundo de um poço de pecado Jesus o busca se realmente fosse para todo o mundo nós teríamos que parar de pregar teríamos que parar de evangelizar teríamos que parar de estar na rádio na tv nas mídias não haveria nada para fazer todos iriam ser salvos mas ele morreu por todos os que morrem com ele ressuscitam com ele chama-se o novo nascimento quem está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas já passaram tudo se fez não para estes vamos ver como é que Jesus explicou isso João 3 16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho todo aquele não é para todos aquele que crê não perece e quem é este mundo aqui aposta existem três conotações do português mundo para o grego um é o comene o mundo da salvação então vamos ler porque Deus amou o comene de tal maneira o mundo dos que serão salvos neste momento em 7 bilhões e 800 milhões existem aproximadamente um bilhão e meio de pessoas cristãs tanto protestantes quanto católicas quanto ortodoxos enfim das diversas 33 mil ramificações do cristianismo existe um bilhão e meio e os outros e esses países tão populosos China Índia Indonésia Estados Unidos Brasil os 5 países mais populosos do mundo bem aqui no Brasil dizem as estatísticas nós somos 30% da nossa nação esses 200 e poucos milhões 60 e poucos milhões que eu pessoalmente não creio porque se nós fôssemos 60 e poucos milhões de crentes nós não seríamos perseguidos de cabeça baixa e humilhados por algumas situações do nosso país se fôssemos uma nação de 65 ou 64 milhões de pessoas duvido que as igrejas sofressem o que estão sofrendo igreja é o maior poder da terra não é o governo de nenhuma nação poderosa o governo passa a igreja fica nós já estamos aqui há 43 anos quantos governos passaram quantas promessas eu ouvi que seriam isto seriam aquilo transformador não aconteceu nada e a igreja frutífera abundante salvando vidas aqui Lucas 15 7 diga-vos assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento os céus tem júbilo por um homem chefe de família uma dona de casa um jovem um ancião que reconhece a sua impotência para a vida a sua capacidade de viver como cabeça nesta terra se curva diante do senhor humildemente de senhor eu te recebo como meu senhor e salvador eu rompo o cordão umbilical com este mundo eu digo não para satanás amado estes não podem se perder versículo número 10 disse eu vos afirmo que digo ao modo a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende esta é a salvação de Jesus e eu queria conversar agora nesta reta final um pouco com você sobre o filho pródigo filho pródigo tem muito a ver com salvação regeneração e ressurreição abra sua bíblia ou então siga-me por favor pelo telão diz Lucas continuou certo homem tinha dois filhos o mais moço deles disse ao pai pai dá-me a parte dos bens que me cabem e ele lhe repartiu os haveres então vamos conhecer um pouquinho porque esta é uma história não é apenas uma parábola é a história de muitas vidas diz que o homem tinha dois filhos sabe a família no contexto judaico é muito importante o pai tem que ser honrado até a morte judeu judeu não indignifica o nome do pai e a lei judaica diz que os filhos só tem direito a herança depois da morte do pai quem o pede em vida é amaldiçoado então disse que esse homem tinha dois filhos está falando aqui de Deus e as ovelhas e disse que eles pediram especialmente o mais novo disse pai eu quero a parte dos bens que me cabem e ele lhes então ele deu para os dois deu para o mais moço e deu para o mais velho na realidade pela herança judaica o mais velho é que teria direito a tudo é o primogênito mas ele deu para os dois o que Jesus disse aqui é o que ele quer dizer para nós esta manhã neste momento nesta igreja esse momento que o pai teando os seus filhos dois filhos estava vivendo era um momento dramático porque essa história do filho pródigo é uma história que termina em reconciliação e não há reconciliação se não fosse pela morte e ressurreição de Jesus ele pagou pelos nossos pecados e é ele que oferece a reconciliação então o filho pródigo o filho mais novo o pródigo mostra aqui nesta passagem como é que acontece uma rebelião entre um salvo e Deus é possível isto? sim porque este jovem era salvo só que ele tinha um espírito de prodigalidade ele era um gastador de economias ele era um esbanjador ele era um destruidor ele era um desperdiçador da vida por isso ele é chamado de pródigo e esta figura de pródigo de pródigo de pródigalidade é muito interessante nós pensarmos que a prodigalidade é uma coisa muito comum na nossa sociedade o indivíduo compra o que não precisa de comprar gasta o que não pode gastar esse é um espírito então esse rapaz tinha esse espírito da prodigalidade do gastador do destruidor o crente verdadeiro não vive dessa forma não desperdiça o seu dinheiro não desperdiça a sua vida então chegou o momento que ele quis curtir a vida ele disse pai dá-me a parte que me cabe ele desrespeitou o pai isto foi ultrajante para a cultura judaica era ultrajante quando um filho em vida dizia dá-me a parte que me cabe era a coisa mais ultrajante para um pai judeu o que que este filho pródigo mostrou que não amava o pai não tinha gratidão ao pai pelo legado que o pai estava deixando para os filhos ele disse dá-me a minha parte o que que ele no fundo no fundo no fundo estava dizendo lá secretamente eu quero que o meu pai morra porque ele uma vez morto teria direito a alguma parte da herança era o que ele estava no coração dele e diz o versículo 12 que o pai repartiu os haveres então o filho pródigo disse eu quero a minha liberdade eu não quero ter obstáculos eu não quero estar na tua casa que hoje nós chamamos a tua igreja eu quero me realizar eu quero sair desta família bendita eu tenho outros planos que não são os teus pai são os meus os meus planos não envolvem você nem a nossa família é o que muitos crentes têm feito abandonado o pai páscoa as igrejas tinham que estar abarrotadas mas muita gente disse não eu vou aproveitar a páscoa para mais uma viagem escapam da obra de Deus isso são filhos pródigos não sabem o que está escrito lá na frente não temem acham que podem viver sem Deus acho que já tem capacidade de fazer os seus voos solos não faça isso o crente verdadeiro não tem planos próprios tem os planos de Deus na sua vida o homem pode fazer planos mas a resposta certa dos lábios vem do senhor então quando o filho pródigo disse eu tenho outros planos amado não saia da vontade de Deus nunca dá mal sair dos planos de Deus dá mal a fatura sempre chega pode você achar que isto é um clichê mas a fatura sempre chega então não queria mais se envolver com a igreja não queria se envolver com a família de Deus tinham seus planos e ele disse eu vou sair de casa quero levar a minha grana é meu direito vamos lá e diz o versículo 24 que depois que ele voltou porque olha só o salvo ele pode bater com a cabeça na parede no chão lamber o pó se é salvo ele tem que voltar pois quando alguém chega aqui diz apóstolo eu estava 25 anos afastado daqui mas é salvo tem que voltar então como é que o pai explicou quando o filho voltou este meu filho estava morto meu filho estava morto estava morto em que pecados e delitos mas agora ao voltar reviveu ele estava perdido morto e perdido e agora ele foi achado diz que começaram a se arregozijar olha amado fora do pai a pessoa está morta em pecados sem relação com Deus há uma agonia muito grande de vida pastor e porque que ele estava morto o que que tinha acontecido vou lhe explicar agora versículo número 13 diz assim a palavra do senhor ah tem 32 já viu versículo 13 passados não muitos dias depois que o mais moço pediu herança ajuntando tudo que era seu partiu para uma terra distante eram os planos que ele tinha não eram os planos de Deus não eram os planos do pai não eram os planos da palavra eram os seus diz que ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante longe o mais possível longe da igreja eu não quero ouvir falar de pastor de bíblia de corinho de cantar de ter que vir o culo por favor vou para uma terra bem distante e diz a palavra do senhor que lá fora do contexto do pai da igreja da proteção angelical da mão poderosa de Deus dos ouvidos do senhor inclinados da mão sobre a vida da pessoa lá na terra distante o que que aconteceu a fatura veio amar a conta veio para pagar diz que ele dissipou todos os seus bens porque ele queria viver uma vida dissoluta terra distante longe ele dissipou ele jogou fora a riqueza que ele tinha amados eu vou lhes dizer longe de Deus a ruína longe de Deus a destruição é o que a bíblia chama a loucura do pecador daquele que rejeita o pai diz o versículo número 30 temos aí bispo Lucas 15 30 tem como passar está na página 6 aqui vindo porém esse teu filho isso é o irmão mais velho falando que desperdiçou os teus bens com meretrizes tu mandaste agora matar um novilho então como é que o dinheiro dele ganhou asas e sumiu no meio da prostituição ele se envolveu com meretrizes eu estava vendo uma matéria bem bem dramática de um grande cantor brasileiro que contou que em dois ou três anos ele gastou cinco milhões com prostituição cinco milhões com prostituição esse rapaz aqui o filho pródigo gastou tudo dissolutamente sem foco sem responsabilidade porque ele estava no meio do meretrize se fosse nos dias de hoje ele teria cheirado cocaína fumado maconha bebido álcool se prostituindo porque ele achava que a conta nunca voltaria até que chegou versículo 14 disse depois de ter consumido tudo ele gastou todo cada centavo sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade de quem era a culpa dele é assim a vida aquilo que o homem semeia é aquilo que ele vai colher é assim a vida não adianta pensar mas o pai devia ter segurado o dinheiro não deveria ter dado cartão premium preto que pode usar indiscriminadamente não poderia dar o prime não sei de que a culpa foi dele foi ele que disse eu quero a minha parte eu vou viver longe do pai não quero nada com igreja não quero esta regra tem que chegar nove horas tem que terminar não quero a culpa era dele e é verdade assim é a vida assim é a vida as pessoas as vezes estão no caminho correto como estavam os filhos no caminho correto e de repente a serpente fala se levanta e diz não esse não é o caminho se você for por ali longe da igreja longe do pai longe dos irmãos longe da bíblia você vai lá viver um show e ele viveu um show durante um tempo paga 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 dinheiro que não repõe dinheiro vai até que um dia começou a haver fome na realidade o que a bíblia está mostrando é que fora de Deus é miséria de vida olha o indivíduo pode até ter dinheiro mas se não tem Deus é miserável aliás alguém disse isso a coisa mais miserável da vida é alguém passar por esta terra sem Deus é miséria versículo 15 então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este mandou para os seus campos a guardar porcos olha a vida mais baixa de uma pessoa gentia é cuidar do porco mas para um judeu é o fim da paróquia então veja este rapaz sem família sem ninguém totalmente na miséria fundo do poço falido que difícil situação veja o versículo 16 diz ali ele desejava fartar-se da alfarrobas ele queria comer o que os porcos estavam comendo mas ninguém lhe dava nada que nível ele baixou que desperdício de vida sem esperança o pecado amados é a rebelião contra o pai é quando a pessoa desdenha a Deus desdenha a sua autoridade quando a pessoa não ama quando a pessoa desonra quando a pessoa vai para longe da casa do pai é uma falência espiritual comer com os porcos é o caos é o fundo do poço mas como eu estou dizendo desde o início ao senhor salvação não se perde diz o versículo número 17 então ele caindo em si até agora ele estava com a cabeça só Deus sabe aonde mas há um dia todos nós podemos cair em nós mesmos cair em si e ele começou a pensar quantos trabalhadores de meu pai tem pão tem fartura tem queijo tem manteiga tem bolinho de bacalhau tem esparguete chocolate chocolate obrigado todos que mandaram um bolinho de chocolate para mim muito obrigado Deus em nome de Jesus é bom que eu esteja em tua casa que eu vou comer muito chocolate não pode estou a brincar então ele disse caindo em si sabe este cair em si é quando o Espírito Santo trabalha e diz esse não é o caminho essa não é a decisão correta volta para a casa do pai porque você está na falência você está na pindaíba você está no fundo do poço o que quer mais morrer quando você tem um pai que te ama uma família bendita então diz que ele caindo em si ele começou a pensar gente que bobo que eu fui que cabeça dura na casa do meu pai há tudo veja ninguém lhe deu nada ele desperdiçou a vida o dinheiro acabou o desdém trouxe a fatura agora ele diz eu caio em mim eu agora percebo o ego percebo o número 18 eu vou tomar uma atitude e você sabe é a atitude que leva a pessoa a altitude o que que eu vou fazer eu vou ter com meu pai vou botar o meu orgulho de fora soberba vaidade achar que eu tinha capacidade de me conduzir achar que dinheiro dura para sempre eu errei e eu vou dizer ao meu pai que eu errei eu vou me levantar eu voltei com o meu pai eu vou dizer pai eu pequei contra ti eu pequei contra o céu eu pequei contra ti eu vou ter que ser honesto finalmente na minha vida versículo número 19 já não sou digno de ser chamado teu filho pode me tratar até como um dos teus trabalhadores eu não sou digno diz o versículo 20 levantando-se foi para o seu pai este amor de Deus que eu quero esta tarde falar como homenagem ao meu senhor ao nosso senhor diz que ele ainda estava longe ainda estava lá no mercado do mundial quando o pai o avistou o pai deveria ir muitas vezes estava lá no terceiro andar juntei a churrasqueirinha e tal com os binóculos só de uma lente aí quando ele viu que era o filho diz que o pai compadecido correndo o abraçou o beijou esse é o Deus esse é o Deus a quem servimos um Deus de misericórdia um Deus de amor um Deus de compaixão um Deus de misericórdia ele ele é o único que pode entender as nossas falhas nossas fraquências nossos problemas é o único que envia o Espírito Santo para trabalhar na mente no coração para que a pessoa se abre e diga gente quem sou eu longe do pai diz que o pai teve compaixão correu foi até a Cândido Vinícius passou por cima do nosso muro abraçou beijou o filho o pai estava com saudades o pai ama eternamente versículo número 21 e o filho disse pai eu pequei contra o céu dentro de ti já não sou digno de ser chamado teu filho isto era o projeto do filho versículo 22 o pai porém lhe disse disse aos seus servos trazei depressa a melhor roupa vestiu porque a nudez a falta de roupa era o pecado disse pondo-lhe um anel 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 significa honra sandálias porque o escravo vive sem sapatos sem sandálias nós temos os sapatos da salvação as sandálias da salvação então diz bote a melhor roupa traz aí uma camisa Ives Saint Laurent um cinto da prada bota a melhor roupa põe um anel bota sandálias novas versículo 23 trazei também um novilho vamos queimar uma carne churrasquinho de picanha comamos regozijemos porquê? porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a bailar aleluia glória a Deus ele passou da morte para a vida das garras de satanás para os braços de Deus das trevas para a luz da ira para a graça esta é a obra de Jesus isso se chama salvação porque se o pai não o quisesse realmente salvar quando ele voltou ele dizia meu filho não fecha a porta pode ir embora você não vale nada você não quis a tua parte vai lá ver agora se alguém te dá um farrobas o pai não faz isso diz que o indivíduo pode cair até sete vezes Deus o levanta a salvação é dele a decisão de ir ao encontro foi do pai então começou-se a realizar a maior festa do mundo porque o versículo 10 diz que de igual modo a júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende a júbilo a alegria os céus festejam eu sei que esta mensagem trouxe uma grande reflexão de vida amado eu numa das reuniões de juventude quando se convidou o bispo Fernando Brant ele pregou aqui na capela ele disse aos jovens o mais importante essas histórias assim são muito bonitas porque o indivíduo para estar na igreja abandona a obra para depois voltar é uma guerra ah o que vão pensar de mim o pastor não vai mais gostar os irmãos porque o irmão mais velho não gostou dessa atitude eu vou falar disso em outra ocasião mas então o bispo disse o mais importante ele contando é que eu nasci dentro da igreja nunca me desviei as histórias dos filhos pródigos são muito emocionantes é uma grande reflexão de vida mas mais importante é a vida da pessoa que diz estou há 40 estou há 50 anos na obra de Deus sempre fui fiel nunca me desviei sempre fui fiel dizimista sempre ajudei a obra sempre dei o meu melhor este é testemunho outro dia recebemos uma bênção compramos este perdão se eu vou contar isso mas é muito importante compramos este púlpito novo para o outro daqui ir para a capela ou da capela ir para o rol social e a doutora Yara Yara estou vendo sim me telefonou e disse apóstolo sentindo o meu coração que eu quero doar este altar para a igreja eu disse todas as vezes que eu abrir a bíblia está um pouco da sua vida um pouco da vida de todos nós mas um pouco da vida dela porque ela entendeu o que significa esta esse desejo que Deus tem que todos nós nos unamos para que a palavra corra para que vidas sejam salvas para que filhos pródigos voltem que filho pródigo as vezes está lá na lama e eu não volto eu vou comer pó e começa a comer pó isto é uma reflexão muito importante primeiro para que todos nós nos mantenhamos fiéis ao Senhor unidos a Cristo amemos a igreja amemos a palavra amemos o nosso pastor os nossos pastores amemos o corpo de Cristo a igreja do Senhor é muito importante em segundo lugar é importante se pregar porque lá fora há muito povo que nunca ouviu falar da verdade mas é ovelha tem ouvidos de ovelha quando ouvir a verdade vai chegar a uma igreja mas também existem muitos filhos pródigos muitos eu as vezes ando em um lugar público no shopping por exemplo é bom andar no shopping não é para gastar é para caminhar com o ar condicionado de graça às vezes andar na rua suando no shopping caminhar um pouquinho e vem muitas vezes vem pessoas e dizem assim o Senhor pode orar por mim eu estou desviado mas por que que está desviado volta 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 está desviado volta muita gente já me deu o pedido ore por mim eu e a minha esposa estamos desviados meus filhos se está desviado o que que te impede de voltar ao rumo ao caminho certo tem que cair em si tem que ver que vida sem Deus é miséria é desperdício não serve para nada então focados na salvação de almas focados na busca dos filhos pródigos o filho pródigo só reconhece que é pródigo quando cai em si senão a soberba domina a carne domina a vaidade domina mas quando ele diz vamos colocar numa balança como é que era a minha vida com Deus oh bem cheia da glória de Deus provisão alegria que prazer igreja como é que é sem Deus miséria fundo do poço quer comer comida boa e não come então creio de todo meu coração que o espírito quis que eu falasse de salvação e da vida do filho pródigo eu não sei se está aqui dentro deste lindo e grande santuário construído para a glória do senhor alguém que diz apóstolo eu tenho desperdiçado a minha vida olha aqui a vida que Deus deu passa vamos voltar outra vez eu quero Jesus eu me entrego esta manhã ao senhor que dia amados dia da páscoa dia da ressurreição dia da regeneração de vidas de transformação de vidas este é o dia então se alguém entre nós que nunca fez este este tipo de confissão que nunca se rendeu aos pés do senhor que sempre foi senhor da sua vida que sempre comandou a sua vida e que chegou a conclusão sem Deus não dá no seu próprio lugar amado no seu lugar curva a sua cabeça e entregue-se a Jesus renda-se ao senhor diga Jesus eu creio que tu és o senhor tu morrestes ressuscitaste derramaste o teu sangue saíste daquele túmulo eu morri contigo e ressuscitei contigo por isso senhor eu confesso que tu és o meu senhor e salvador sou salvo acaba a terra distante acaba a vida dissoluta acaba tudo aquilo que contradiz que desdenha Deus e agora senhor eu quero viver íntimo contigo durante todos os dias que tu escreveste no livro da vida quando nenhum deles havia ainda sim pai eu creio em ti aleluia pai Deus seja louvado se alguém que está participando pela televisão com o Brasil estamos chegando aí aos municípios do Brasil usa o nosso telefone está aparecendo aí na tela ligue pra nós conto o que Deus falou está falando e depois nos contará dos resultados de tudo isso a volta a casa do pai e eu termino esta mensagem dizendo 60% do nosso povo que é parte desta igreja que fez cartão de membro que um dia entrou aqui e disse Jesus é o meu senhor e que por causa da pandemia por causa do medo deixou-se arrastar para uma terra distante volta para a igreja logo à tarde vamos ter um novo culto novo porque será novo isso não é uma missa que se repete são cultos movidos pelo Espírito Santo logo mais às 6 horas da tarde com que grande amor o pai nos amou será homenagem que o profeta da igreja oferecerá a Deus com esta palavra de amor ao senhor e vamos ter uma grande cantata um espetáculo a obra perfeita de Cristo dezenas de pessoas se envolveram tanto para ensaios preparos para que hoje o senhor fosse dignamente exaltado e glorificado venha traga a sua carga traga os seus medos traga o seu choro traga a sua angústia traga as suas depressões as suas ansiedades e venha para a casa do pai é aqui que há fartura é aqui que há fartura volta 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 para a casa do pai fora do pai miséria fome necessidades vamos ficar de pé gostaria muito se você pudesse estar conosco à tarde para os que puderem naturalmente para fazermos hoje nesta páscoa um marco histórico para a nossa igreja em nome de Jesus traga um visitante traga um amigo uma pessoa que você conhece diga venha assistir a uma festa da minha igreja e Deus certamente continuará falando a todos os corações a bispa primaz vai dar a benção final os que precisarem de sair por gentileza fiquem à vontade os que puderem permanecer mais um pouco nós vamos louvar ainda com o hino ao senhor bispa glória a Jesus você está feliz então levante suas mãos expressão de gratidão obrigada senhor Jesus obrigada porque nós somos teus filhos fomos eleitos fomos escolhidos por ti pai obrigada senhor porque nós renovamos nesta manhã senhor a nossa fidelidade a ti pai agora pai põe os teus anjos que nos levem nos guardem nos livrem de todos os males pai põe-nos a salvo de tudo senhor porque nós sabemos em quem temos crido senhor nós saímos daqui para viver esta ressurreição de Jesus nas nossas vidas tenha um domingo abençoado aproveite para amar as pessoas que Deus te deu cuide da sua família cuide do seu corpo seja um cristão feliz porque é o que Deus espera de nós graça e paz amém glória a Deus uma boa tarde a todos uma semana abençoada mas este dia da Páscoa seja um marco na tua vida graça e paz graça e paz graça e paz graça e paz